Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ah, é um trike e sube, galera. Cadê ele? Tá em cima. Tá sozinho? Tá. Bora matar. É pequenininho. Cada um fica com a carcaça. Tô vendo ele não, cadê ele? Ele saiu, me mordeu e voltou pra frente. Ele tá brincando o tape, galera. Eu tô com medo de atrás dele no mato e relaxar, eu já tô chegando. Tem isso aí aqui, ó. Tem isso aí aqui, ó. Tá pra cá, ó. Tem isso aí pra cá, ó. Entra aí, deixa a Jota morrer. Vai, pra tua esquerda, velho. Tem sangue pra tua esquerda. Ele deve estar deitado. Deu umas três mordidas nele. Ó, tu tá bem aí, velho. Parejo, tu tá vendo na nossa direção que tu vai achar ele e o sangue dele. Entre nós e você, ó. Eu não sei, eu acho que eu tô vendo. Não, eu tô vendo não. É uma pedra. Tá lagado, viu? Não tô gostando não. Sem visual dele aqui. Conseguiu ver, velho? Não. Não, sem visual. Não é ele que foi lá pra cima não? Rapaz, ele tá sangrando muito. Eu dei muita mordida nele. Eu acertei. Boa. Ai, caraca. Me prendi. Corre. Morreu. Corre, Berg. Ah, morri, morri, morri. Morreu. Caraca, é muita pedra, meu. Ele ainda quer brigar. Muita merda. Eu também não tô vendo não. Bosta, bosta. Eu tô sem visual. Parece outra aí, velho. Vou pegar o outro, foi. Ah. Não tô enxergando nada. Eu vou na moral aqui. As pedras estão indo comigo. Tá bem, atrás de mim. Tô indo, tô indo. Boa, não. Jugu, eu tenho a pedra em poder na árvore. É, até a morte. Ele tá bom. Ih, caralho. Porra, pedra do capeta, velho. Tá em mim. Tá atrás de quem? Que falho, pessoal. Tá com quem? Tá com o TH e o Leandro. Tá aqui, tá aqui. Tamo de boa. Tá, mas é a posição dele. Mordi de novo. Mordi. Tá. Tô sangrando muito. Morreu, morreu, morreu. Morreu? Morreu, morreu. Boa, boa. Ah, que bosta, velho. Que lixo, lixo. E você, minha vida? A Jota mordeu também. Matei, a Jota. Boa, Jota. Boa, tu veio só matar o bicho. Valeu, a Jota. Boa. Nossa, eu deitei. Você viu, né? Filmo? Ai, caralho. Caraca, que merda, cara. Vem duas coisas simultaneamente, cara. Eu tava muito ferrado esse Alberto. Eu mordi muito ele lá embaixo. Só foram duas aqui pra ele morrer. Ele deu sorte, pô. Porque tá muito escuro. Eu tô rogando Night Vision aí. É foda, velho. Eu fiz só uma só porque a outra que eu mordi não pegou. Eita, um Rex ali no meio do Matu. Acabar com a casa. Ai, minha fome tá cheia. Tô até lá três sangrando. Tá louco, é? Um Rex é onde, bicho? Vai morrer só com um. Passou ali embaixo, pô. Um Tufu Preto. Rex, adulto ou sub? Adulto. O título do episódio dá, velho. É... Opa, 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 opa. Aí sim. Eu vou dar uma segurada nesse também. Já, foca aí, foca aí. Tem quantos carros que eu falo aqui? Três. Três carros. Três ou não? Vai, vai. Vai. O Viper tá FK ali atrás. Dá pra matar. Viper. Oi, Viper. Viper caiu. Esse aqui tá sozinho, ó. Bora machucar ele. Dá logo três nesse aí. Ele vai entrar pra floresta. Nossa, ele girou muito rápido aqui pra mim. O Viper voltou? Vai tentar matar. Vai, mano. Vai, que ele vai ver lá pra ela, ó. Vai, que ele... Deixa ele... Vamos... Já mordeu isso daqui? Já mordeu algum aqui? Com certeza. Vai matar o Viper lá. Vai ficar aí. Ih, tá. Ih, fudeu. Tem que segurar ele aqui então, mano. Segura os alas aqui. Se a gente for pra lá, o ala vai querer morder ele. Eu mordei o 3. Mas aí vocês também vão os dois? Levou, T.H.? Tá foda. Tá foda. Esse bicho deu pra mim na hora, né? Ele fornou. Tá voltando, tá voltando, vai. Nossa, o vanto, o rei preto? O Viper. Viper. Oi, oi. Volta aí, pô. Ele tá aí. Ei, vai. Escolhe um. Escolhe uma 20. Esse aqui tá aqui mais afastado. É, tá mais afastado. Vai logo dar duas nele. Cada um dá uma. Ah, já mordei o aparelho aqui. Mordei, levei. Ah, furo, hein. Pó. Lá. Nossa, tá levantando muito. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Mordei doendo novo. Pronto, segura. Quem levou, quem levou. Eu vou me afastar aqui um pouco. Eu vou me afastar. Levaram, né? Ninguém morde mais. Levei duas nele. Filho, já subo já. Só me lembro. Minha pica que você levou. Cuidado, vai. Cuidado, vai. Tem vontade de ir. Ó, tem um que tá fugindo pra floresta aqui. E eu tô indo atrás dele. E tá vindo nós. Boa, Furi. Errei. Aí eu errei, velho. Tá vindo o Leandro. Ó, tá vindo em mim. E tá saindo não? Eu tô. Opa. Tá muito lagado aqui, pô. Mordei e não levei. Mordei e não levei. Boa, boa. Já levou duas, tá ferrado. Tô com um monte de bleed, velho. Ah. Vem cá, puxar esse daqui, Furi. Pior que eu tô... Que, Furi. Vem aqui, Furi. Ó, Furi. Vem cá. Calma aí. Calma aí. Eu vou em quem? Eu já chamo o cara. Não, é porque o preto tá perto da gente, pô. Deita aí, vai. Agora nós que tá segurando ele. Eu tô sangrando, pô. Tá sangrando? Deixa eu ver. Aqui, Furi. Ah, vai querer deitar. Ele vai querer deitar. Tá voltando um aí. Ele que tava vindo atrás de mim, tava todo mundo. Não, tá vindo de novo. Boa, boa, Furi. Boa. Isso aí tá ruim. Isso aí tá ruim. Deixa ele vir em mim, Furi. Deixa ele vir em mim, Furi. Ainda tem um vindo em mim aqui, pessoal. Tá de boa. Não, tá de boa. Não morre não com uma mordida só não, TH. Furi. Oi. Eu tô aqui. Eu tô aqui, né? TH, quantas gotas, TH? Tô com mais gotas. Não, pô. Eu tô sentado. Vai, pega ele, Lejota. Boa, Jota. Boa, cuidado do outro, Jota. Tá outro. Errou, errou. Não tomei, não tomei. Sai fora, sai fora, não leva o outro não, Jota. Vai, Jota, vai, Jota. Mordi muito, velho. Ah, olha isso. Olha de onde eu tomei, velho. Ah, que abissura, mano. Mordi de novo. Esse preto tá ferrado, velho. Tá muito ferrado. TH, tu dá conta, DH, de se livrar dele? Eu acho que não dou, não, velho. Tu levou só uma mordida, TH? Eu acho que eu levei do agiota também, Furi. Vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, então. Manova, vem pra cá. Foda a Teresa tomou de mim, pô. Tava guardado no bicho, tu veio pra cima dele. E quem mandou outro guardado no bicho, pô? Achei que ia tá indo morder um de cada vez. Volta pra cá, a gente vai matar um ali. Segura aí, Jota. Ó, deitou, deitou, deitou. Deitou, vamos matar o que tá deitado, vamos matar. Eu vou ajudar o TH. Não, vamos matar o que tá deitado aqui, vamos matar logo um aqui, ó. Mata aí, mata aí, pronto. Eu tenho que atrasar o cara. Morreu, morreu, morreu. Morreu um aqui, ó, morreu um aqui. Tá de boa aqui, tá de boa, tô de boa aqui. Ameaçou de volta. Até a morte. Até a morte. Morreu, morreu. Eu tô de boa aqui, rapaziada. O Alok que tava me seguindo aqui pode ter ficado sem estamina. Beleza. Eu vou... Eu vou deitar aqui, vai, pra atrair ele. Fiquei tela 4. Tá deitado? Como é que tá o bleed aí? Eu tô deitado, eu tô... Foi, foi, foi levando. Ele vai querer ir no TH. Cuidado, Viper. Vem, vem. Se mordeu, Viper? Mordi e não também. Boa, boa. Eu vou deitar de novo, vou deitar de novo. Vou deitar de novo, vou deitar de novo. Não sei como. Agora ele vai me seguir, ele vai me seguir. Deitar de novo, vai, pra ele vir. É bom que ele te siga e me deita em paz aqui. Eu tô até o 4. Eu já... Vou levar ele pra biga lá. Eu tô com 3 de bleed aqui, eu vou me sentar aqui na mata não. Pior que minha estamina não tá muito boa. Eu tô com a estamina furra, parei de sangrar, qualquer um eu te ajudo, Furi. Se eu ficar ruim, eu aviso aqui. Tá. Eu vou ficar mais pra longe do mato aí aqui, peraí. É o critical, né, que é a última tela dele. Esse aqui, ele tem um modelo, quanta desse daí, Furi? Foi uma só, foi uma só. Tô atrasando ele aqui. Vamos tentar pegar esse aqui, vamos entrar já. Eu tô... 2 de bleed. Nossa, dá a gola. Você pegou, Viper? Não. Aqui, ela tá bem cagada, velho. Poder nem dieta pra mim, vai. Minha estamina tá ruim já, Furi. Jota, minha estamina não. Vou pegar esse aqui, vou pegar esse aqui, Furi. Fica nesse aí, vai. Fica nesse aí, fica nesse aí. Não, o negócio é que minha estamina tá acabando. Nossa, eu já curei meu bleed. Vou ficar segurando aí, Furi. Ficar segurando aí. Não dá. Precisa deitar pra pegar a estamina. Tá com quem, tá com quem, Wally? Tem um comigo aqui, ó. E o outro? Tem outro aí, né? Tem, tem um na praia, na cartaz, tem outro levando. Tá bugando, Furi. Fica bugando, véi. Sei lá, eu vi um apelo aqui. Eu não posso levar mais, não. Eu vou ficar aqui só segurando. Mordi, não levei. Você se pegou. Deitar aqui. Ele tá indo, Furi, ele tá indo. Relaxa, tô vendo aqui. Ei, Vitor, tem que vir alguém aqui ajudar também, pô. Eu tô chegando. Segura isso aí, vai. Voltei. Boa, boa. Vai daí, o sapato. Ele tá esperto, ele tá esperto. Não leva não, Tegar, não leva não. É, galera, vai limão, hein. Pela 4, né, Tegar? Só puxando, é. Pela 4, só tô puxando, só tô puxando. Ele tá sangrando, esse Tegar? Agora tá. Agora tá. Acertei, não? Eu acho que não. Acertei, acertei, acertei. Tá sangrando. Tá sangrando. Não leva, Tegar, pelo amor de Deus. Não vai, Fihar. Não tô não ajudando não, calma. Recupera a tela, é melhor. Vai, pra esse aí que tá aí embaixo, tá de boa? Eu tô pegando estamina. Esse aqui tá sangrando. Tá indo, Furi, tá indo. Espera. Tá vindo. Sai que tela aí, Furi? Tela 2. Essa mina tá bem baixo. Ó, a giota, a giota fica ligada. Ele quebra a perna, hein. Ah, não é, ele desceu. Sobe, Furi, sobe pra ele quebra a perna. Acertei de novo, acho. Acertei, acertei aquele Gêmeo. É, Gêmeo. Tu leu, não lembro não, né? Pra deitar aqui é pedeirinho. Tá aí. Deitar aqui em cima não, porque aí é mais fácil dele quebrar a perna. Relaxa. Tá, Jota. Não leva não, Jota, pelo amor de Deus. Eu ainda posso levar, com a tutela 1. Eu tô tutela 2. Eu posso levar também. Não pode levar a perna. Não pode levar a perna. Tô, tô de boa. É isso, sobe. Se ele descer correndo, ele quebra a perna. Se ele descer correndo aqui, ele quebra a perna. Quebra. Tá vindo. O bicho tá chato de mim, velho. Mordei de novo. Boa, boa. Não leva, Jota, pelo amor de Deus. Não levei, não levei não. Tá indo, Furo. Tá indo, tá indo. O outro tá lá com o Viper. Eu tô só chamando a atenção dele. Boa, boa, boa. Ele já levou muito, assim. E teu bleed tá como, Fure? Vê aí. Tá de boa, procurou já. O negócio era isso também. Ah, tá, beleza. Curei uma tela. A tela vai curar logo. Eu vou ajudar o Viper lá embaixo. Porque eu só fico rodando. Deixa ele vir atrás de mim. Pode vir. Ele não vai mais não, menino. Tá ferradaço. Eu não vou avançar mais não. Só vou ficar segurando aqui. Vou pegar um pouco de stamina aqui. Pera aí. Deixa eu ver se ele vem. Passa aí. Tá, eu machucado. Pira lá. Não tem. Vamos passar um. Tá indo ainda, viu? Tá querendo ir por Fure. Tá muito ferrado, mano. Eu vou ajudar o Viper aqui. Ainda foi. Deixa ele vir. Não, não vai. Eita, o agiota levou. Não, pô. Oxe, eu não levei. Eu escutei caro no Magia Menda aí. Não, não levei não. Ele dá sangrado não esse aqui, viu? Não se faz ele ver, velho. Não se preocupe, esse aqui tá com amor. Não leva... Não... Deixa esse donálogo junto não, velho. Ô, Viper, tu consegue... Tem problema não, ele pode ficar junto. Tem problema não. Tá bom. Tá bom. Tá vendo se tem sangue. Tá baixa, tá sangrando. Tá indo, tá indo. Ele tá sangrando esse aí, Viper? Não, não, né? Tá vindo aí. O cara se esvou com muito, cara. Ele quer se juntar comigo. Ele quer se juntar comigo. Esse que tá muito ferrado, velho. Ele pode se juntar até pra lá. Esse vai morrer, pô. Esse aqui. Ele junto e nós segura. É só não deixar tentar. Eita, lagou. Parém. Tá teleportando um pouquinho aqui pra mim. Pra mim também. Pô, quem é que tá sem tela aí? Ninguém, eu acho. Eu acho que não vai. Boa, Viper. Boa, Viper. Levou? Boa, Viper. Não. Levou, não. Não levei, não. Esse aqui já tá na tela 4, velho. Eu acertei muito ele, já. Vou com a bunda pra água. Não tem. Tá, eu vou curar a tela pra poder atacar. Eu não quero ficar na tela 3 pra 4, não. 4, não morrido o cara no sangue. Corre, corre. Fala pra ele, Viper. Tem que acertar. É. É, meio. Digita aí que o cara é ditado. É, Viper. É diferente, velho. Beleza, agora eu vou atacar. Eu vou curar que tá aqui. Esse amarelo, eu mordi muito ele, velho. Obrigado, foi. Boa, Jota. Boa, Jota. E os dois? Boa, Viper. Boa, boa, boa. Qual vai cair primeiro, será? O verde. A do verde, ele tomou duas. Ele tomou muita de mim, velho. Muito. Ele tomou muita e ficou correndo, pô. O outro tava ali, parado. Foi mal, Jota. Foi mal, foi mal. Se levaram aí, levaram. Tô de boa, tô de boa. Tô de boa. Tô de boa, tô de boa. Tô de boa, tô de boa. Tô de boa, tela 3. Vai deitar, pô. Segura aqui. Eu vou ficar lá, então. Eu vou deitar também aqui. Eu vou atrair eles. Ah, tá. Com saudade de caçar ala. Foi mal, Jota. Acabou que a gente foi os dois juntos, né? Foi, moleque. Foi a mesma entrada. Não é mais de boa. Eu vacilei também. Não era pra me ter hidratar pra ter segurado. Vai segurar ele. Eu te mordi? Eu acho que eu que te mordi. Eu levei do ala. Eu acho que não, velho. Acho que acabou que não pegou, não. Então não pegou. Pegou no ala. Então ele se ferrou, viu? Boa, vai. Ih, levou do outro? Não, não. Vai pra morder os dois. Não, mas eu pego lá pra ter sangramento uma gota. Morreu, morreu. Morreu um, morreu um. É o que ele tava pegando. É até a morte ainda. É até a morte, né, Jota? Ele morde. Esse aí morre também. Rasa. Opa. Levou, vai. Morreu. É, o Viper não leva, velho. Morreu, 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 morreu. Boa, velho. Deixa eu ir lá pra carcaça logo. Bora terminar só uma aqui. Ah, morreu. Morreu o bolinho aqui. Morreu os três juntinhos. Ó, daram o mapa aqui. Aquela ali, aquela ali tá bugada, né? Deixa eu ver, de pedra. Ah, não. Tá com um pouquinho pra fora. Não sei se eles morrem na aba, velho. Ô, porra, tem um degrado aqui. Eu só percebi agora. Tostei!